Agora, nós vamos falar, Milena! A hora de fazer a feira, chegou Milena. É o rei da feira. Na hora de fazer a feira, procura o... Rei da feira, Milena! Tem novidade pra nós, Milena? Tem novidade. Além da nossa cesta, que vem com mais de 125 hitos. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela. Eu não aguento pra segurar ela aqui, não. Ela vista tá por 320, mas na promissória a gente também faz pra 30 dias, no valor de 350. Tá, e o que é que a gente pode trazer de promoção? Porque eu gosto de promoção, promoção agora pra nós aqui. Se você não tá podendo agora pagar os 350 na nossa cesta maior, a gente fez uma novidade. Uma novidade. Isso, a nossa cesta de... Essa daqui é? Essa aqui, ó, de 200 reais. Ela tá por 200 reais na promissória, pra você pagar daqui com 30 dias. Vai direto na promissória, pode receber em casa. Isso. Quantos itens tem nessa daí? Essa daqui com mais de 100. Dizem que ela vai, vai tudo aí, vai tudo aí. Tudo que você imaginar. Ela é completona, igual com aquela. Sendo que aquela ali, ela é mais completa ainda. Vem com ovos, com charque, vinagre, manteiga. Quer dizer que esse quinto completa aqui, de quantos itens aqui tem aqui? Tem mais de 100 itens. Aqui? Isso. Vai ficar por quanto? Por 200 reais na promissória, pra 30 dias. Pra 30 dias. Pode receber em casa sem pagar o frete. Frete totalmente grátis. É só eu ligar pra esse número aqui, ó. Qual é o número do telefone que você vê aqui? 8, 8, 20, 20 e 20. Peraí, 9, 8, 8, 20? 20 e 20. 9, 8, 8, 20? 20 e 20. Vai levar, né, esse kit aqui. Como mais esse aqui? Eu quero comprar na promissória, esse maiorzinho aqui. O maior na promissória. Tem um descontozinho? Eu posso conseguir com desconto, posso. 50 reais. Pra receber em casa? Pra receber em casa, na promissória. Na promissória, quer dizer que o rei da feira confia em você, confia em mim. Isso. Pra receber em casa. A feira em casa, vai lá, paga pra 30 dias, assina a promissória. Quando for 30 dias, recebe outra feira, renova a promissória, né? Renova, hein. Renovação também tem desconto. Mas a entrega tem aonde, hein? A onda tem entrega em todo canto? João Pessoa Campina, Guarabira, Recife, Itapaiá. E toda João Pessoa agora aqui? Todo canto, você imaginar, tem. Em todo canto tem um carrinho do rei da feira que vai entregar pra você, né? Rei da feira. É só ligar pra esse número, então pega o seu celular agora, hein? Qual é o número? 9-8-8-20-20-20. Manda um zap, chama o pessoal do rei da feira aí, chama. Vai lá. 9-8-8-20-20-20. Tô falando do rei da... Feira. Na hora da feira, você não precisa nem buscar pra rei da feira, você vai ligar. 9-8-8-20-20-20. No rei da feira é mais barato, eu sei. É a melhor e maior feira do Brasil. E tem o atendimento que manda mil. Deixa eu divulgar aqui mais tarde, 8 horas, eu vou estar no canal.